Fala meus amigos do canal Dane Eletrônico, tudo bom com vocês pessoal? Bom pessoal, hoje no nosso vídeo de hoje, nós vamos estar montando aqui pessoal, um robô espião, tá pessoal? É isso aí mesmo, um robô espião pessoal, aos meus amigos inscritos do canal Dane Eletrônico, aquele que faz parte do grupo do canal Dane Eletrônico lá no WhatsApp, ok? Então pessoal, hoje o nosso robô espião que nós vamos montar vai ser aqui com um material bem simples, tá? Onde todo mundo conhece, eu estou aqui com dois motores desse aqui com caixa de redução, tá? Dois motores como esse de caixa de redução, aonde nós vamos estar montando ali um robô espião, tá? O que é que eu vou fazer pessoal para montar o nosso robô espião? Quais os materiais que eu vou precisar, que eu vou utilizar? Quando nós formos aqui fazer no decorrer do vídeo, eu vou estar apresentando para vocês cada material, tá? Por exemplo, a base do nosso robô, nós vamos fazer com um cano de PVC, tá? Isso aqui é uma chapa de cano de PVC, daqueles canos... O cano que eu tinha aqui era um cano de 50, mas se você tiver um cano de 100 vai ser melhor ainda, tá? Como que eu fiz para essa chapa de PVC ficar assim? Como eu não tenho soprador térmico, eu esquentei uma água no fogo, né? Cortei o cano de 50 no meio, coloquei o cano dentro de uma forma de alumínio e joguei a água quente. Com uma espátula, eu fui alinhando ela assim, ó, tá? Por quê? Com a chapa de PVC, nós vamos fazer duas peças que vai ser a base do nosso robô. Vou apresentar uma aqui para vocês, ó. Por exemplo, uma é essa aqui, ó. Essa peça aqui, ela foi pintada, tá? Eu pintei de preto e já fiz umas perfurações aqui, que é o que vai encaixar certinho no motor, quando a gente for parafusar aqui, tá? Eu medi aqui, pessoal, essa peça... Deixa eu pegar a régua aqui. Essa peça aqui, ela tem 5 cm, aqui, 5 cm, do outro lado também 5 cm, tá? E na curva aqui, nós temos 12 cm. O tamanho total aí da peça, ó, é de 24 cm, tá? Da chapa de PVC que eu cortei para fazer essa peça que vai ser a base do nosso robô. Nós vamos pegar aqui, ó... Eu não quero fazer nada com cola quente, vai ser tudo parafusado, porque vamos fazer atualização aí no decorrer aí do nosso vídeo, tá? Aqui, ó, esses motores aqui, eles têm essas perfurações aqui, que é justamente para você parafusar, colocar eixo, como você vai fazer. Vamos usar três motores desses. Esses motores aqui são bem baratinhos, tá? Você encontra aqui pelo Mercado Livre, você encontra aí até de 15 reais. Mas pela AliExpress eu paguei 7 reais, tá? E é mais barato, então, por lá. Vamos parafusar esse nosso motor aqui, ó. Vai ser dois, um, do lado direito e o outro aqui do lado esquerdo, tá? Agora, vamos fazer também outra peça como esta, ó. Essa peça aqui tem uma chapa de PVC ao meio, de 10 cm colado, tá? E a outra é de 25 cm aqui no total, que vai ser a base aí da roda do meio do nosso robô, tá? 25 cm, ó. Tudo isso aqui, todas essas duas peças, nós fizemos com cano de PVC, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora para começar? Vamos parafusar logo aqui os nossos motores aqui. Eu vou soldar aqui dois pedaços de fios e vou parafusar os nossos dois motores aqui. Tá certo? Vamos parafusar então. Então, parafusado, pessoal, veja só como ficou aí os dois motores, tá? Com os dois fios já soldados também, veja aí. Eu coloquei esse eixo aqui de ferro que eu tirei de um aparelho de DVD só para fixar mais os motores aqui, tá? Eles estão presos aqui parafusados, ó. Parafusos aqui de 6 mm. 2 mm. Parafuso de 2 mm, tá? Com porcas, ó. E está apertado. Agora, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a nossa segunda peça, ó. E vamos parafusar aqui as rondanas, ó. Essas rondanasinha aqui, tá? Eu paguei 6 reais em cada rodana dessa aqui. Nós vamos utilizar duas, tá? Que nós vamos parafusá-las aqui, ó. Uma na frente e a outra na parte de trás. Aqui, dessa forma, ó. Onde ele vai fazer a curva para a direita e para a esquerda, tá? E essa peça vai ser parafusada aqui na parte de cima. Vou passar ela aqui por dentro e parafusar ela aqui assim, ó. Certo? Vamos parafusar ela aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Vai ficar assim. Vamos parafusar então aqui e voltamos. Então, parafusei aqui, ó. A parte das duas rondanas, né? E os motores, como você pode ver aqui, ó. As rondanas parafusadinhas e aqui é a base do nosso robô. Esses parafusos aqui, eu vou... É que sobrou do aperto da rondana, eu vou decidir ver se eu corto ou deixo eles aí para uma outra atualização aí, tá, pessoal? No momento eu vou deixar eles aqui, mas pode cortar para ficar retinho, tá? E ficou bem legal aí. Agora, para tirar dúvida de algumas pessoas, porventura, como foi que eu fiz as curvas aqui no PVC, tá? Simplesmente com o isqueiro, ó. Eu aqueci e ia virando, tá? É assim que você vai fazer as curvas. Agora que está pronto aqui a parte de tração do nosso robô, veja aí como que ficou. Ficou excelente, tá? Você pode utilizar só uma rondana dessa se você quiser e aqui botar uma rodinha reta também. Eu porque eu... Para ele dar giro assim, vai ficar bem melhor com as duas rondanas, tá? Um motor direito e um motor do lado esquerdo, tá? Deixo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o corpo do motor, tá? O corpo do motor eu fiz aqui, ó, com esse pote, ó. Esse pote aqui, pessoal. É um pote de biscoito. Eu deixei ele grande, tá? Porque o nosso circuito, bateria, tudo vai ficar aqui dentro. No caso, se ele pegar chuva ou se molhar, para não molhar nada, tá? E a parte da cabeça do nosso robô, foi também uma vasilha, tá? De botar biscoito aqui, ou é, botar... sei lá, uma vasilha para botar alguma coisa aí, tá? E essa parte aqui, ó, é o pescoço dele, que eu fiz também com chapas de PVC, tá? Chapas de PVC. E esse pescoço dele aqui, eu fiz aí num tamanho aí de 8 centímetros, tá? Como você pode ver, de 8 centímetros. Fiz duas chapazinhas assim, ó, em curva. Aqui, a outra parte em curva também. Aqui é mais um motor, tá? Porque, como eu vou colocar uma câmera aqui ao meio, quando eu quiser focar, que entrar esse robô embaixo de algum obstáculo, virar o pescoço para cima, para focar a câmera para cima, ou para baixo aqui, assim, ó. Para cima ou para baixo, tá? Para mexer a câmera nessa direção. De lateral, o próprio robô já vai virar, assim, tá? Para fazer o foco. E, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar a tampa aqui do nosso pote, tá? De colocar biscoito e vamos parafusar ela aqui em cima, tá? Vai ficar parafusada aqui, pessoal. Pois, aqui vamos começar a montar aí a parte elétrica. Como vamos colocar o nosso transmissor. Esse aqui é um transmissor de 7 canais, tá? Ele pega 7 motores, 6 aqui, mais um aqui. E aqui ainda mais uma ligação para LED. Ele é de 2.4 GHz, funciona de 6 a 15 volts, tá? No meu caso, eu vou utilizar aqui 3 baterias de notebook. Vai ser cada uma de 3.7 volts e 3 amperes de corrente para alimentar. Porque esses motores aqui, eles não suportam aí mais do que 1 ampere de corrente. Ele também é 3 volts, 3.7. Eu fui ligar um em 6 volts, 7 volts. Ele esquentou demais e queimou, tá? Então, vai ser 3.7 volts. Vamos parafusar aqui e ligar o nosso suporte de bateria aqui, pessoal, tá? Vamos fazer essa parte. Então, pessoal, coloquei aqui o porta-bateria, tá? Aqui vai pegar 3 baterias de litio aqui, de notebook. Todas aqui vai ser paralelo lá. Não vai ser em série, aqui vai ser paralelo. Porque eu vou utilizar somente 3.7 para estar alimentando o nosso robô, tá? Agora, coloquei aqui o transmissor também. Tá parafusadinho aqui, ó. Do porta-bateria, ó. E aqui vamos fazer agora, vamos montar aqui, ó. Você vai pegar um motor desse e ligar aqui em um conector desse aqui, em um canal desse, tá? Vamos supor, esse motor eu vou ligar nesse. Esse segundo motor, vou ligar nesse segundo. E no terceiro motor aqui vai ser o movimento do pescoço, tá? Que nós vamos colocar depois. Só é saudar o fio e colocar aqui. E o que é que nós vamos fazer agora? Vou deixar ele aqui de lado e nós vamos trabalhar aqui na frente da cabeça do nosso motor, do nosso robô, quer dizer. Aqui, ó. Presta atenção. Como aqui vai ficar ao meio a câmera, eu vou colocar aqui esses LEDs aqui que vai ser os dois olhos do nosso robô, tá? E para focar, para dar luz, eu vou utilizar esse LED de 4 volts que vai ser a boca. Vai ficar bem aqui assim, ó. Vou colocar um resistor aqui nesses LEDs de 120R, tá? Porque a bateria é de 3.7. Nesse aqui, que já é 4 volts, eu vou colocar um resistor aí de 50R só para evitar ele queimar, porque vai ser 3 amperes que vai vir daqui do porta-bateria, tá? Vamos colocar aqui, então, esse olho logo desse robô e essa boca, a câmera. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu vou usar, vai ser essa aqui, ó. A 4K Ultra, tá? O Wi-Fi, a camerazinha baratinha aí, tá? Eu vou utilizar ela porque nós vamos monitorar ela pelo nosso telefone, tá? Tudo que o robô for filmar e tirar foto vai vir para cá para o telefone. Inclusive, vamos acompanhar até em tempo real, tá? Mas antes, vamos fazer logo isso aqui. Vamos botar o olho do nosso robô e a boca dele, tá certo? Vamos fazer então... Colocamos aqui já os dois olhos, pessoal, do nosso robô. A boca está na barrinha de LED. Está feito aí, ó, como é que está ligado, tá? Negativo e positivo. Um resistor aqui para esse LED do olho direito e um resistor para o olho esquerdo. E mais um resistor aqui. Eu vou ter um resistor de 10 mesmo aqui, né? Na barra de LED de 3.7 volts, porque eu quero que fique bem iluminado isso aqui, tá? Para no caso, a gente vai daqui a pouco fazer um teste, fazer um vídeo com ele ali no escuro. É para ver como é que vai ficar, como vai se comportar. O nosso motor aí do pescoço também está soldado e está tudo feito a ligação aqui, ó. Coloquei esse conector de DVD, que é onde a gente só encaixa e desencaixa aqui dentro, ó. Que é para tirar essa parte. Fica só a parte do chassi aqui. Três baterias de notebook de 3.7. E o nosso transmissor. Aqui, ó, eu coloquei para ligar aqui o farol e desligar, tá? O olho também. Aqui eu tenho a opção de mais um LED aí, de ligar mais um LED. Aqui tem um LED de brilho, de acionamento. E tem mais aqui, ó, três motores para você usar em uma próxima atualização. Se você quer saber onde eu comprei esse transmissor aqui de sete canais, vou deixar aí na descrição desse vídeo o link aí, o unboxing que eu fiz, tá? Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Agora vamos pegar aqui a nossa câmera. E ela vai encaixar certinho aqui, tá? Depois eu vou colocar ela aqui. Ela vai encaixar aí, é só montar ali no lugar. O que é que eu vou precisar fazer para me transmitir a imagem da câmera aqui para o celular? Deixa eu ligar ela. Ligar ela aqui rapidinho. Pronto, tá ligando. Ela tem no lado aqui o botão de Wi-Fi. Vou pegar o Wi-Fi aqui do meu telefone. Ele não é esse Wi-Fi de internet, tá? É o Wi-Fi aí de conexão de transmissão, pessoal. Ó, eu vou apertar aqui. Minha câmera tá filmando aí, como você pode ver, ó. Aqui é um robô que vai filmar, tá? Eu vou apertar aqui no lado. E ela já tá no modo aqui o Wi-Fi, ó. Pronto. Agora só falta eu conectar aqui no celular. Deixa eu conectar aqui no celular. Essa camerazinha também eu fiz um vídeo unboxing aqui, onde eu comprei ela, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo aí para você assistir. Vou entrando aí. Deixa eu conectar bem aqui para ver. Tá aqui, ó. Sport TV, ó. Tá vendo? Sport TV, não. Sport TSTV. Vamos clicar em cima dela. Ela já tá conectada, né? Então deixa eu ir só aqui no meu aplicativo dela. Tá aqui, ó. Vou entrar no aplicativo. Clicar aqui em cima da câmera. E pronto. Ela já tá conectada aí, ó. Deixa eu virar para ali. Ó. Já tá filmando. Tá vendo? No celular. Aqui é onde nós vamos transmitir a imagem do nosso robô, tá? Olha só. Tá vendo aí? Então, deixa agora eu conectar no nosso robô e vamos fazer o teste, tá? Vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer esse teste agora. Tá bom? Vamos ligar o farol do robô. Veja aí. O nosso robô acionou o farol dele. E vai gravar aí. Deixa gravando. Agora nós vamos andar lá para frente um pouquinho aí, né? Que eu nunca mais tinha aqui entrado nesse corredor e o nosso robô vai lá. Nosso robô vai lá agora. Ó. Lá vai ele. Ele é... Mas o robô vai. Lá vai ele. Vai filmando aí. Eu não sei o que é que ele tá pegando aí. Ele tá num corredor meio bruto, pessoal. Mas eu vou trazer ele de volta aqui porque o pescoço dele, pessoal, eu coloquei um motor de 12 volts. Então, é por isso que ele tá fraco. Vamos virar ele de frente aqui para nós. Ó. Virando o nosso motor, o nosso robô. Veja aí. Lá vem ele, pessoal. Não vou levantar a câmera, não, que é para não ser filmado. Olha aí, pessoal. Vou levantar a câmera dele agora para você ver como é que ele ficou. Eu vou movimentar, pessoal, a cabeça dele. Ele focou bem o alto aí, né? Tá focando alto. Deixa eu baixar a cabeça dele aqui um pouco. Ó. Abaixando. Abaixando a cabeça dele. Ó. Baixou. Pronto. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.